Olá, meus irmãos! Saravá, sou o Peléu das Pedreiras e estou aqui para mais um firmando do nosso canal. E hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma firmação para o ano novo. Ano novo que vem, 2020, é o ano ligado ao Eu Sol, ao planeta Sol. Nós vamos fazer uma firmeza ligada a esse planeta. Então vem saber com a gente essa firmeza para você fazer no dia 31 de dezembro para pedir as energias boas para 2020. Como eu disse, meus irmãos, 2020 é um ano ligado ao Sol. A luminosidade e tudo que nós vamos fazer aqui é uma forma de pedir a energia do Sol. Então, o meio, para quem já sabe das nossas firmezas, o meio sempre é aquilo que nós queremos. Eu não vou fazer o meio dessa vez, porque o meio quem vai fazer é você mesmo. Então se você está procurando um amor, se você está procurando abertura de caminhos, prosperidade, você vai fazer o meio da forma que você quiser. Tá bom? Você vai botar aqui nesse meio elementos que você queira para 2020. Quer o amor? Coloca lá uma vela rosa, por exemplo, o pétalas de rosa. Você quer prosperidade? Coloca moeda. Você quer abertura de caminho? Coloca ali umas moedas prateadas, uma espada de São Jorge para abrir os seus caminhos. Aí você vai colocar o elemento que você quiser. Tá bom? Então vamos lá montar a nossa firmeza base para 2020. Nós vamos começar através da bebida, tá? Para quem não sabe, nosso Pai Oxalá, ele usa água nos seus trabalhos. A água é o seu elemento aí que é calmante e, além disso, equilibrador. Nós vamos começar colocando a água. Colocamos a água, nós vamos colocar um elemento que é muito ligado ao nosso Pai Oxalá, que é o sal, tá? E o sal, além disso, ele tem o simbolismo de fixar as coisas. Quando nós colocamos sal na nossa firmação, tá? Antigamente não tinha geladeira. Então o sal no esoterismo tem o poder de edificar, de conservar. O sal é para que a nossa firmação, ela se edifique em 2020. Aquilo que nós queremos que aconteça em 2020, nós colocamos o sal. Como o nosso Pai Oxalá, ele trabalha com essa dualidade, o sal é aquilo que conserva. O açúcar é aquilo que atrai as energias boas, tá? É aquilo para adoçar a nossa vida. Não só o mel é colocado em firmações. O açúcar também é um grande elemento. Nós vamos usar, então, o açúcar. Feito isso, colocamos o sal, colocamos o açúcar, a dualidade que nós queremos de 2020. Nós vamos colocar outro elemento, que é o elemento de consagração. O azeite, tá? O azeite, que é o azeite mais virgem que você puder encontrar. Ele trabalha com a consagração e é ligado ao nosso Pai Oxalá. Então, por isso que nós vamos colocar agora o azeite. Colocamos o azeite, o açúcar e o sal. Nós vamos agora colocar as nossas velas. Nós vamos colocar três velas amarelas e três velas brancas, tá? Branco é a cor de Oxalá, é a cor do ano que nós estamos pedindo e amarelo é a cor do sol. Então, é uma forma de trabalhar tanto o sol como o Oxalá. Vamos colocar as velas. Acendemos as nossas velas, tá? Três velas brancas, três velas amarelas, ligado ao elemento e ao planeta sol, tá? O planeta que vai reger esse ano. E agora é o momento de você rezar e você pedir. Qual que é a hora que você deve fazer essa firmeza? Você deve, de preferência, fazer isso no dia 31 de dezembro e, de preferência, por volta das 10 da noite, tá? Por quê? Essa vela normalmente dura três horas e é bom que ela vibre até depois da meia-noite, para na entrada do ano você já estar com essa firmeza pronta, tá? Se você quiser fazer um pouquinho antes da meia-noite, mas é importante entrar à meia-noite dessa forma, tá bom? Você faz essa mandala, essa mandala é bonita, ela pode até ser colocada na mesa, que não tem problema nenhum, e você pede para Oxalá a energia que você quer em 2020, tá bom? Essa é a nossa firmeza do ano novo e eu espero que você tenha um 2020 maravilhoso na sua vida, que seja o melhor ano que você tenha, tá bom? Um abraço, saravá e feliz 2020!